Quando minha mãe me chamou para conversar, eu tremi dos pés à cabeça, eu congelei. A vontade de ir no banheiro, sabe, me dominou. Mas eu respirei fundo, tomei coragem e fui. Foi cada passo do meu quarto até a sala, parecia, sei lá, medir quilômetros, uma eternidade. A sala nunca esteve tão distante como naquele dia. Minha boca começou a secar, eu não queria estar ali, eu queria desaparecer. O tempo parecia ter parado, eu queria mesmo chorar. Mas ali estava eu, a presa diante ao leão. E ela simplesmente me olhou, o olhar dela me ouviu, me julgou e me condenou. Eu não desejo passar por isso nunca mais. E naquele momento, se abrir um buraco no chão, para me sair dele, vai demorar, sei lá, uma eternidade. Talvez só quando eu for adulto.